Uma chamarra E a pionada repassando o trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu pago Uma chamarra Uma fogueira Uma chinota Uma chaveira Uma saudade Uma chamarra E a pionada repassando o trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu pago Tertúlia é o eco das vozes Perdidas no campo afora Antiga, bruto, livre Novo prenúncio de aurora É rima sem compromisso Julgamento ou castração Onde se marca o compasso No bater do coração Uma chamarra Uma fogueira Uma chinota Uma chaleira Uma saudade Uma chamarra E a pionada repassando o trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu pago Uma chamarra Uma chamarra Uma fogueira E a pionada repassando o trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu pago É o batismo do sem nome O reio dos desgarrados Grito de alerta do povo A tribuna Deitos de saros Tertúlia é o canto sonoro Sem porteiro ou aramados Onde o violão Onde o violão e o poeta Podem chorar abraçados Uma chamarra Uma chamarra Uma fogueira Uma fogueira Uma chinoca Uma chaleira Uma saudade Um mate amargo E a pionada repassando o trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu pago Uma chamarra Uma fogueira Uma chinota Uma chaleira Uma saudade Um mate amargo E a pionada repassando o trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu pago